Mas assim, analisando sobre o enfoque, que até uma das coisas que eu ia comentar hoje aqui é o livro do Jacques Boll, né, que o comandante eu sei que gosta muito, né. Então eu também li recentemente, tô lendo esse livro recentemente, não chegou a versão impressa, que vem, no Brasil não tem, né, vem da Amazon lá do exterior, dos Estados Unidos, mas eu tô lendo a versão de iPad, né, aquela versão eletrônica, e realmente ele fala muita coisa interessante ali, né, que a gente tenta analisar a ação dos russos sob a ótica da doutrina ocidental, e é um erro, e é um erro analisar o que os russos fazem sob a ótica da doutrina ocidental, né. Naquela fase ali da contra-ofensiva ucraniana, por exemplo, ano passado, a gente ficava olhando, não, rompeu a primeira linha de defesa, rompeu a segunda linha de defesa, como se eles estivessem utilizando a nossa própria, por exemplo, esse mesmo livro aí, a arte da guerra russa, né, como o oeste tá levando a Ucrânia pra derrota, né. Então, assim, é um livro muito bom, muito bom mesmo, porque ele analisa profundamente a doutrina russa, eu já tinha muito conhecimento, assim, mas realmente é uma fonte importantíssima pra quem quer entender um pouco da doutrina russa, e mais particularmente da doutrina russa atual, né, porque ela sofreu várias modificações, e esse livro é muito atual, muito atual mesmo. Então, vale a pena, pra quem gosta de leitura, né, e é um livro que tá em inglês, a versão dele portuguesa não existe ainda, mas vale a pena ser lido. Então, assim, analisando tudo que tá acontecendo sob a ótica da doutrina russa, o que que o, qual foi a qual, toda guerra tem um objetivo político, né, o Putin vive dizendo que o objetivo político dessa guerra é desmilitarizar e evitar que a Rússia, e transformar a Ucrânia num país neutro. Não constava, inicialmente, nos objetivos políticos, a conquista territorial. Entretanto, mais recentemente, em função dos ataques a Belgorod, o Putin já disse que passou a constar dos objetivos também, ter uma buffer zone, isso foi recentemente falado pelo Putin, e isso já implica em conquistas territoriais nas áreas onde seja mais sensível. E aí, justamente, eu ligo aquilo que eu falei com isso, também leva àquela linha de ação lá do Marechal Jukov, porque, justamente, a área com onde mais sensível hoje é justamente aquela área de Belgorod, que fica ao norte ali de Kharkiv, que fica próxima a Limã, que eu falei que é aquela área onde o Jukov iniciou a grande ofensiva dele de verão de 1943, né, e que levou, com sucesso, os soviéticos a chegarem na margem do Dnieper, cercaram os, mais uma vez, cercaram os alemães e permitiram que Kiev, um outro ataque, que era o ataque principal, atingisse Kiev, né. Aí, já a partir de Lima, lá mais ao norte. Então, vejam, analisando sobre o ponto de vista do objetivo político, se justifica, sim, essas operações de desgaste que estão sendo feitas nessa área de Adivka, Bakhmut, porque, na medida que os ucranianos têm essa decisão, né, de tentar manter esse terreno até o último homem, e, por isso, os russos usam muito um termo que pouca gente aqui no Brasil entende, né, que é a defesa ativa, o Putin usa muito esse termo, defesa ativa, né, então ele faz aqueles movimentos de pinça, os ucranianos contra-atacam e eles são destruídos, ou pela aviação ou pela artilharia. Isso é um dos pontos que o Baldi destaca bastante no livro dele, em termos de doutrina defensiva russa, né, então, assim, então por isso que eu acho que manter uma ofensiva nessa área densamente povoada é interessante sob esse ponto de vista daqueles que querem desmilitarizar, mas também desmilitarizar, porque eu li um artigo, justamente ontem, dizendo que os batalhões Azov estariam, eles são muito vocacionados para combate em localidade, então ele já se estima que os ucranianos estariam mandando, o batalhão Azov já combateu lá em Bakhmut, já combateu lá em Mariupol, e com esses eventos aí que estão acontecendo, deixa só viar, o comando ucraniano estaria pensando em levar o batalhão Azov para lá, porque a área é de localidades, né, então existem algumas localidades grandes, por exemplo, Kramatorsk, que é uma cidade de 150 mil habitantes, fica bem depois de Chassó-Aviá, isso indo mais para o norte, né, e Constantinífica também, que é uma cidade de 50 mil habitantes, fica mais para o sul, então pode ser bem maior, essas duas cidades são bem maiores, por exemplo, quase do mesmo tamanho de Bakhmut, uma é maior que Bakhmut, que é Kramatorsk, é uma cidade muito importante, e talvez seja o objetivo, né, de tentar levar o batalhão Azov para lá, e aí cumpre o objetivo de desnudar o que no linguajar do Putin, né, significa destruir essas tropas de voluntários que seriam neoliberalistas, no conceito dos russos. Então, vejam, se justifica essas ações que estão sendo levadas a cabo aí nessa região, dessa mente povoada, que é uma região que também pode provocar grande desgaste para os russos, certamente, né, mas, pelo que se diz, né, os russos tentam executar essa estratégia de defesa ativa e não fazer uma grande ofensiva aí, justamente para não perder muita gente, e deixar que os ucranianos estejam sempre tentando fazer contra ofensivas de desaferramento, de reconquistar, Reinaldo Brito do Carmo, estou vendo um recado aqui, um grande abrê, um grande abraço para você, Reinaldo. Então, assim, é... Eu comandei o 14º Batalhão Logístico lá em Recife. Então, meu abraço para os nossos amigos aí de Recife também. Bom, então é isso, comandante. Então, de uma maneira geral, em relação ao que está acontecendo hoje, né, seriam esses comentários, assim, não sei se você teria alguma observação aí até esse ponto.